E aí, 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 we get your music, we get your music, yeah, yeah, dance Eu vou chegar na biga, vou soltar ovo no floor, ela me conquistou, eu não amo da pessoa Você é linda garra e meu rap é serenata Na real eu falo, meck no beat eu estralo O meu flu é raro Tipo os meus boots, muito swag no meu look Já disse se eu ler você no insta e facebook Yo, o corpo não para, go Tipo de som que geral desrou Ela na dança quicou MC, improvisou Mete a milhão, girou Um verde que me chapou Ela dançando, inspirou Vou adiante, o momento chegou Na roda de break ela dá um show Na roda de break ela dá um show Eu vou chegar na bigão Vou soltar o armoflor Ela me conquistou Quando a roda dançou Foi chegar na bigão Foi soltar o armoflor Ela me conquistou Quando a roda dançou Que olhar de mulher determinada Postura de poder toda emplacada Mandando uns passos nessa levada Se formos uns amassos no beijo não para Tu no flat com o Christian Monteiro Qualquer festa tu? Para o baile inteiro Tu no headspin? Cara, é meu parceiro É tanto talento, vai rodar o mundo inteiro Tu no flat com o Christian Monteiro Qualquer festa tu? Para o baile inteiro Tu no headspin? Cara, é meu parceiro É tanto talento, vai rodar o mundo inteiro Eu vou chegar na bigão Vou soltar o armoflor Ela me conquistou Quando a roda dançou Eu vou chegar na bigão Vou soltar o armoflor Ela me conquistou Quando a roda dançou E aí E aí E aí Tchau, tchau.